A campanha aqui está inserir um porcentagem de apenas 6.75% para 7% APR. E isso conta para residentes e não residentes, e préstamos para casa, para terreno e também para home equity. Ademais, eu sei que todos os clientes que recebem aprovações tem um desconto para o seguro de candela. Não tem também um taxado de rapporto que cobrou até com 250 florins. E ainda tem mais, eu tenho chance de ganhar um gift certificate de crown para 2.500 florins. E para essa oferta aqui, o mais atrativo, o cliente recebeu desconto especial de diferentes tiendas que também participam conosco. Com a campanha de informação de hipoteca, nós trouxemos nossos clientes um paquete completo. Então, não é só uma boa oferta, mas também isso dá para o cliente a informação necessária, valiosa, e depois que nós vamos ter, que é prática, para chegar no meu caso. Então, eu não vou mencionar, não é só um casco, mas também comprar o terreno, ou um home equity, para tudo isso aqui não nos ajudamos a planificar isso aqui. Isso aqui também tem um lugar aqui no mês, dia 25 de April venidero. Isso vai estar na Sasaki branch, e isso começa de 10 horas mais ainda, até com 2 horas de atari. E nossa dona é dia aqui um seminário. Isso aqui começa de 10 horas mais ainda até aqui no mês, na Sasaki. Também trabalha em diferentes real estates, com booths aqui no mês, com hobby experiência, com oportunidade a qualquer cliente de informação, tocante de comprimento de um casco lá, e também diferentes contratistas, também estão presentes para dar um cliente num tempo valioso para que o dia aqui. Sem dúvida, naturalmente, os senior account managers não estão presentes, para ajudar um e-tour com a peticão para que o dia aqui. Para registrar o hobby fácil, você pode chamar o 588-0101, com a service line, para mais informações, e naturalmente, para você fazer um e-tour com o dia aqui. Você pode ter cordialmente convidado, não somente os clientes não existentes, mas qualquer gente que está interessada para ver os clientes, me recomenda você bem o dia aqui, há informações e tips não valiosos para você também por join o time de RBC.